Ó, tá caindo, e eu vou pegar tudo isso, guardar no meu inventário, beleza? E aí vai ficar tudo tranquilo, eu vou levar pra minha barra... Ai! This is all connected. E aí, meu bem cabuloso, aqui Gamefaring hoje. O negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série de The Crafting Dead. Sim! É uma série que vocês gostam muito, então, se você é um cabuloso, deixa o like pro negócio. E se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo. É o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês uma coisa bem legal. A primeira coisa é que eu criei uma base onde eu estou escondendo meus itens. Porque como vocês viram nos episódios anteriores, né? Eu tava cheio de item, e eu tava tipo com muito item mesmo. Só que aí hoje eu tive uma ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um desses Military Supply Drop Radio... Meu Deus, meu Deus. Então, além de eu abrir o Military Supply Drop Radio, eu vou também pegar um pouco de água. Porque eu tô com um pouco de sede, né? Uma coisa bem importante é pegar água. Só que o problema é que eu não tô muito bem sabendo onde que tem água aqui nessa área, sabe? Eu não sei onde que tem água nessa área. Hum, deixa eu dar uma olhadinha. E deixa eu ver se eu encontro. Porque água é uma coisa muito importante pra gente. É uma coisa importante até que demais, né? Tem que tomar cuidado com os zumbis, né? Porque vocês podem ver agora que tem bastante zumbi, sabe? Tem bastante zumbi, tem... Meu Deus, tá vindo bastante zumbi atrás de mim. Provavelmente eu esteja cercado. Provavelmente. Que susto. Que susto. Não foi zumbi, não foi tiro, não foi nada. Caramba. Recebi só um dano porque eu tô com sede. O detalhe é que eu preciso de água. Eu não sei aonde eu posso encontrar essa água. Hum, eu tô recebendo dano e eu tô ficando nervoso. Porque esse dano aqui dá um pouco de medo. Vocês sabem que dá um pouco de medo. Deixa eu ver só se eu consigo. É, não tem muito zumbi atrás de mim, não. Hum, tô até de boa. Deixa eu vir aqui. É, beleza. Não quebrei a perna. Ah, e aqui é o trilho de trem onde tava eu e o Coruja. Então vai ser tranquilo da gente vir aqui e pegar um pouco de água. Vamos tomar... Ai, que susto, mano. Eu tô tomando susto, mano. Com esse negócio. Porque parece que vai vir um zumbi e o zumbi vai aparecer aqui do meu lado. E ele vai me matar. Não, mas nenhum zumbi vai me matar. Beleza, tranquilo. Mas seguinte, a coisa que eu quero fazer hoje é pegar um supply drop militar. E aí eu vou jogar ele bem aqui no mato mesmo. Olha só, tá caindo. E eu vou pegar tudo isso, guardar no meu inventário, beleza? E aí vai ficar tudo tranquilo. Eu vou levar pra minha bar... Ai! Que susto, que susto. Meu Deus do céu. Tá, o que a gente tem aqui? A gente tem água, beleza. A gente tem... Eu preciso de bloco. Preciso de bloco. Tá, beleza. Ok. Se eu vim aqui... E clicar o botão... Ah, mano. Tô ficando nervoso. Eu fico infectado com RBR, mano. Tá. A gente tem uma frag, a gente tem água. A gente tem bastante... E aí, zumbi? De boa? Eu tô com medo dele. Eu tô com muito medo dele. Eu tenho água, eu tenho uma pistola, flame tower. Eu tenho bastante coisa. Eu tenho bala de minigun, ok? AK-47, AK-47. Mais bala de minigun. O que eu quero que seria uma... É, eu não encontro de nenhuma Desert Eagle. Mas tá, sem problemas. Deixa eu levar tudo mesmo. Não vamos deixar nenhum item pra trás. E aí, eu vou voltar pra nossa linda e maravilhosa. Isso aqui é uma Desert Eagle? Não, não é uma Desert Eagle. Ok. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu tenho cura aqui. Caramba. Tá brincando que eu tenho cura aqui. Eu precisaria meio que tirar. Ia precisar tirar aqui, mano. Só que eu não tenho coisa pra tirar. Como é que eu tiro uma coisa de uma seringa? Como é que se tira a coisa de uma seringa? Se eu vim aqui... Deixa eu... Eu tive uma ideia. Deixa eu... Eu tive uma ideia. Calma aí. Se a gente vim aqui e colocar isso aqui junto numa... Não. Pior que não funciona. Eu vou precisar... Eu ia precisar de uma seringa. Mas eu não tenho seringa. Eu tô infectado. O problema é esse. O problema é que eu tô muito infectado. E eu ainda não... Eu... Eu tive uma ideia. Se pá, eu consigo uma seringa. Talvez eu consiga uma seringa. Se eu fizer... Eu tenho que quebrar meu pé, mano. Olha só o ponto que eu tô chegando. Eu vou ter que quebrar o meu pé. Eu vou ter que quebrar o meu pé. Eu... Eu tenho... Mano, eu tenho que quebrar o meu pé pra eu poder sobreviver isso daqui, tá? Eu não tô conseguindo quebrar meu pé. Tá brincando, mano. Tá brincando que eu preciso de uma seringa. Eu não tenho uma seringa. Caramba. Caramba. É o seguinte. Vamos... Vamos sair correndo. Vamos sair correndo. E eu vou voltar pra nossa base. E assim que eu tiver na nossa base, eu volto. Beleza? Lá tem tudo que eu preciso pra eu me curar. Ai, ai. Assim que eu voltar pra ela, eu volto. Então já volto. Bom, galera. Chegando aqui, essa daqui é a nossa base. Eu consegui tomar a minha seringa. Eu peguei uma seringa que eu tinha que guardar em algum lugar. Não sei onde que tava. Tava em algum desses baús aqui, porque eu guardei bastante coisa. E meio que eu peguei ela, peguei o meu negócio de RBR que tava aqui. Eu tinha um já guardado aqui. Porque eu tava preparado pra levar uma mordida de zumbi. É, deu um probleminha. Ficou. Foi meio complicado, mas a gente conseguiu no final. Olha só que legal. Eu consegui também uma roupa guile, que é uma roupa que deve ser muito maneira. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vira. Olha, olha. Olha só a roupa guile. Ela é bem bonitinha, mas eu prefiro mesmo a de Juggernaut. Mesmo deixando mais lento. Hum, seguinte. Como eu vou estar na nossa linha maravilhosa... Isso aqui é uma espécie de casa, né? Eu vou deixar isso aqui tudo desse jeito. Deixa eu tirar também meu capacete e minha roupinha de Juggernaut. Deixa eu colocar aqui, ok? E eu vou pegar também uma roupa que seja bem boa, tipo essa daqui. E eu vou colocar ela enquanto eu estiver na minha casa. Mas sempre que eu sair, eu vou meio que... É, vocês sabem que eu vou levar minhas armas. Ó, a gente tem bala de M4. Nós temos também essa AS-50 também, que é muito boa. A minha G16 é a minha melhor arma. Eu acho que é a melhor arma do jogo também. Tem bastante arma aqui. Conseguimos bastante coisa. Deixa eu pegar aqui, ó. A água. Eu não tinha nem visto que tinha água ali. Bem, a gente conseguiu bastante coisa nesse drop. Mas a nossa base meio que é um protótipo ainda. Como assim um protótipo? Quer dizer que a gente não tem nada meio que tipo do jeito que é pra ser, sabe? Ela meio que... Ela é simplesmente só uma caverna. Não que isso aqui seja feito de uma caverna. Mentira, vocês perceberam que isso aqui é feito de uma caverna. Então, isso aqui é uma caverna. A gente não tem crafting table ainda. A gente não tem nada que eu não peguei. Porque eu meio que só fiz isso pra fazer o episódio aqui por enquanto. Só que ela é bem segura. Ela é bem segura. Tipo, coisa que eu acho que eles não vão encontrar a gente. E é um negócio bem bom. Mas tá. Uma coisa que eu queria ver era essa C4, mano. Eu queria explodir uma C4. Só que o detalhe é... Como que eu vou explodir uma C4? Eu não sei. Porque eu preciso do detonador. E o detonador eu deixei lá em cima. Aí vocês devem... Ah, e vocês devem perguntar, né? Por que você não mostra aonde que é o... Tipo, você não mostra, entendeu? Eu indo pro lugar, entendeu? E meio que eu não vou mostrar. Eu não vou mostrar pra vocês. Porque vocês vão lá e vão dedurar pros outros. Então, essa base aqui é a minha secreta. Eu posso trazer o pato pra cá. Posso trazer o lock. Posso trazer o nitro. Mas ela é uma base secreta que eu falo só pra guardar os meus itens. E eu acho que ninguém consegue encontrar nada, ok? Eu acho que vai ser um negócio até aqui bem legal. Eu tenho várias coisas aqui nesses outros vários lugares. Deixa eu ver até o que eu tenho. Deixa eu dar uma organizada. Porque eu vou falar pra você que tá difícil. Tá difícil. Tem muita coisa. Tô ficando... Não é que a gente começa a ficar rico aqui no jogo, entendeu? Aí começa a ficar fácil. A gente tá cheio de coisa aqui. A gente pegou... Eu tenho até... Tenho até hope. Caramba, mano. Não sei nem pra que isso aqui serve. Mas sabe, deixa eu comer um MRE. Que é um negócio muito bom. Que alimenta tudinho, direitinho. E tem... Olha só. Olha só, galera. Vamos ver o que eu tenho só aqui nas minhas mochilas. Ó. Aqui eu tenho bastante coisa. Eu não vou usar muita coisa por enquanto. Vou deixar guardado... Sei lá. Vou deixar guardado minha mochila que eu tô aqui atrás. Aqui. Ok. Até aí tudo bem. Aqui tem esse negócio aqui também que não tem quase nada. Tem um negócio de P90. E a gente tem um C4 Detonator. Interessante. Interessantíssimo. Quero saber como é que é que funciona essa C4. Mas tá. Deixa eu guardar aqui as outras coisas. Porque eu tô guardando os errados. Deixa eu tirar aqui o colete. Colocar o colete aqui. Ok. Logo aqui a gente tem uma Amul Vest. Que seria que também coloca. A gente tem as poções que a gente pegou dos Caipira. Uma escuba mesca. Que é uma coisa pra... Tipo... Respirar debaixo da água. Que é até melhor. Também dá speed. Ok. Um óculos de visão noturna. Que também é uma coisa muito boa. Temos também umas Flash Grenades. Mas é. Essa daqui tá bem boa. Depois eu vou usar essa daqui. Deixa eu guardar ela aqui. Bem direitinho. Deixa eu ver agora dessa verde. A gente tem bastante água. Uma picareta. Uma RME. Um balde de lava. Hum. Umas roupas do exército. Ok. Água. Bastante Flash Grenades. É. Essa daqui também tá bem boa. Deixa eu até tirar. E depois eu vou ver ela de novo. Hum. Isso daqui tem munição. Ok. A gente precisa de munição. No futuro eu devo fazer o baú de munição. Mas primeiro. Tem que tomar cuidado. Porque uma hora ou outra. Qualquer um pode invadir aqui. Vai que o cara acerta. E onde eu escondi. Que tá muito bem escondido por algum acaso. O cara vai. Vai que ele acerta onde que tá. E eu acabo perdendo minhas coisas. É. É complicado. Hum. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem. Será que tinha uma seringa aqui também? Eu não tinha visto. É. Talvez podia até ter. Tem uma decoy. Que é uma. 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 Granada. Tá aqui. Bem legal. Mas tá. Fuel tank. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada. Então. É. Eu acho que não tem nada nesses negócios aqui. Mas tá. Eu vou guardar. Bem aqui. Todas as coisas. E eu acho que sem querer. Eu ia meio que explodir. Uma. C4. Mas. É. Eu ia ficar meio que com medo de explodir uma C4. Tá. E aqui a gente tem outra mochila daquelas large. Onde eu tenho além. Umas picaretas. Os negócios de fazer poção. Um cross bolt maneiro. Beleza. A gente tem também uma coisa de M4. Olha. Eu vou até usar esse spray. Umas. Umas. Umas terra. Tudo mais. Shotgun shells. Que seria. Umas balas de shotgun. Mas no máximo. É só munição. Aparentemente. É só munição que eu tenho aqui. Ok. Ó. A gente tá bem seguro. A gente tá bem seguro. Deixa eu pegar mais uma C4. Vou pegar. Ficar com as duas aqui. E o detonador. Ok. Deixa eu vir aqui. E pegar a M4. Que eu tinha pego. Hoje ainda. Eu quero deixar ela. Com essa pintura. Cyrix. Deixa eu ver como é que ela ficou. Aonde que tá. Aqui ó. Olha que maneiro galera. Olha como é que ficou legal. É. A pintura tá maneira. A minha minigun tá guardada aqui. Mas eu vou deixar a minha G36. E a minha. A minha. Alpe. E a minha mini. Cadê a minigun? Hum. Cadê a minigun? Gente. Ah tá. Achei a minigun. Que susto. Então. Eu vou deixar só essas coisas aqui no meu inventário. Porque vocês sabem né. Se alguém invadir aqui. O negócio vai ficar complicado. Tá. Deixa eu pegar umas aguinhas aqui. Porque a minha base. Ela meio que é mais ou menos desse estilo. O Nitro até poderia ter me ajudado. Mas ele não me ajudou. Entendeu? Porque eu fiquei chamando ele. Pra gente fazer esse episódio da base. Fiquei chamando ele umas 300 vezes. E ele não me ajudou. Aí. Aí. Aí depois ele veio falar pra mim assim. Você vai me trair dengoso? Eu falei. Não mano. Nunca nem vi. Entendeu? Eu nem. Ó. Eu nem. Não é que eu não queira trair o Nitro. Não é que eu queira trair o Nitro. Entendeu? É que o Nitro as vezes ele pede. Ele parece que ele pede. Pra gente trair ele. Mas tá. Esse episódio aqui. De The Crafting Dead. Vem terminando por aqui. Vocês devem achar né. Vocês não vão encontrar de jeito nenhum. Essa minha caverna secreta. Esse negócio super secreto. É o melhor esconderijo do jogo. Se vocês achavam que os dos Caipira era bom. Esse daqui. Nossa mano. É o melhor esconderijo do jogo. Mas então é isso. O vídeo vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Essa é a nossa nova fase. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho